A CIDADE NO BRASIL Você quer tirar sua roupa? Não, não. Não, não. Posso? Posso? Então, vocês querem ver o escoteiro dele? Pode, então fala para ele que todo mundo está perdido. Todo mundo quer ver, você pode fazer? Sim. Sim, você pode fazer. Vá lá. Sim, vá lá. É o homem, olha, é considerado o homem mais forte do mundo. Olha o tamanho. Mas pergunta para ele, Richard. Olha, olha os músicos. Quantas refeições ele faz por dia? Quantas refeições você faz por dia? Mais seis. Mais seis? É, cerca de seis. Seis? E faz alguma dieta especial? Come só massa ou só proteína? O que que ele come? Especial dieta. E o que tipo de comida? Chicken, steak, big potato, rice. Basicamente, protein shakes. Proteína, shake de proteína, frango, carne. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou propor um desafio para ele. Eu vou chamar duas garotas do auditório. E parece que ele consegue levantá-las no braço. Duas mulheres no braço, assim. Sozinho. Então, enquanto o tradutor fala com ele, eu dou o meu recado. Vamos ver se ele topa. Vamos ver se ele topa. O nosso Mr. Olympia, 1,80m, de altura, 150kg. Ele tem oitenta e sete centímetros só de coxa. Oitenta e sete centímetros só de coxa. De panturrilha, mais de meio metro. De panturrilha. Olha lá. A panturrilha dele. Bom, ele diz que levanta duas mulheres. Aqui, nós vamos colocar, ó. Duas meninas, uma de cada lado sentada. Aqui, né? Como é que é isso aí? Tá. Ele diz que levanta duas. A gente vai propor que ele levante quatro. Mas já já, depois do intervalo. Nós voltamos rapidinho ao vivo. Vamos lá. Duas meninas do auditório que vão ser levantadas pelo Mr. Olympia. Vá lá, Liminha. Duas, duas, duas. Duas. Assim, mais ou menos do mesmo peso. Vamos pesar. Para ter equilíbrio. Vamos lá na balança. Vamos lá na balança. Vamos pesar. Estamos aqui no nosso palco com o Ronnie Coleman, que é o Mr. Olympia. Considerado o maior fisiculturista, o homem mais forte, o maior fisiculturista do mundo. Quantos 52kg? Ok. A próxima. Vamos ver. Quantos quilos? Aí. 48. Tá quase. Tá quase. Tá bom. Vamos lá. Ele diz que levanta as duas. Vamos ver se levanta as duas. Se conseguir. Vamos pedir que levante. Quatro, hein? Quatro. As meninas posicionam. Vamos lá. Olha. O Ronnie Coleman, ele trabalha no departamento de polícia do Texas, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, receberá homenagem do Garra. vai proporcionar dois workshops. Não é isso, Richard? Perfeito. Olha. As meninas estão posicionadas. Vem cá, Richard. Fica aqui, Richard. Agora. Ele diz que levanta as duas. Olha lá. Mas esse homem é muito grande. Caramba. Gente. O pescoço dele mede meio metro. Aliás. 51 centímetros. Só o pescoço dele. A hora que quiser. A hora que quiser. Por favor, Richard. A hora que quiser. Segura aí. Vamos ver. Olha que são 100 quilos, hein? 100 quilos. Olha lá. Olha lá. O que é isso? Rishon? Oi. Pois não. Pera, fica aí, fica aí, meninas, fica aí, ai, caramba. Pera aí. Pergunta pra ele se ele topa eu colocar a Rafinha desse lado, a Aline daquele lado e ele levantar agora quatro meninas. Vamos ter. Podemos fazer quatro, Mark? Oh, sim. Talvez. 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 Por que? Vamos ver. Vamos ver. Vamos tentar. Oh, sim. Ok. Pera aí. Então, vamos ver. Quanto pesa Aline? Vamos ver. Quanto? 52. E você, Rafinha? 52? Então, vamos. Vamos lá. Por favor, fiquem na posição. Enquanto vocês se colocam aí, deixa eu dar um recado aqui do lado. Pera aí. Pera aí. E gente, aqui no meio do palco, olha, quatro, quatro. Cada uma pesando, em média, 50 quilos, são 100 quilos de um lado e 100 quilos do outro. São 200 quilos. O homem tem que ser... Olha no meio. Pega essa fita métrica. Não, não. Pera aí, pera aí. Mede aqui, 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 aqui. Aqui, Lili, aqui. Aqui, o bíceps. Aqui, o bíceps. Abre o braço aí, professor. Ele não te entende. Fica quieto. Eu quero que você... Fica quieto. Não é assim que se mede, Lili. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Fala. Fala. Quantos centímetros? Deixa eu ver. Cinquenta e cinqu... Fifty-five centímetros. It's called... Fifty-five. Ele fala que eu não sou português. Vai, caramba. Tá no choco, Lili. Liminha, você não tá medindo certo. Eu não tô do braço. Um metro e meio. Pronto, vai. Um metro e meio. Vamos ler. Rafinha, fica na posição. Vamos ver. Agora que eu quero ver. Cem quilos de cada lado. Rony Coleman. O homem mais forte, maior fisiculturista do mundo. Oito títulos consecutivos de Mr. Olympia de fisicultura. O que você quer dizer? Eu... 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 Meu Deus do céu. Caramba! Bravo! Palmas para ele! Aí, bravo! Bora! O que que é? Chega, velho. O que que é? Eu do cubu. Eu do cubu. Eu... Eu de um lado e você do outro? É, por favor. Eu quero que você... Eu do alto. Você deve ter eu o cubu. Não. Não. Filhinha? Você... Você levanta ele e o Júlio. Ele e o Júlio. Aqui. Tá bom? Eu e você. Tá, tá. Tá, tá. Vai lá. Please, baixa. Abaixa. Vai lá. Isso. É, o cubu. Não, eu não. É você. Vai, o cubu. Aqui. Não. Nós vamos ser os homens mais fortes do Brasil. Bora. Vai rasgar essa calça hoje. Gente. Vai. Vai, hein. Esse é meu padre. Olha, eu queria agradecer a sua presença, a Richard Junior. Agradecer a presença do Mr. Olympian Warren Coleman. Porque, realmente, é uma coisa super curiosa. Não é a primeira vez? Acho que é a segunda vez. Não, eu queria agradecer justamente a volta ao programa. Foi um sucesso da última vez. Quando voltamos esse ano, algumas emissoras queriam que a gente fosse, mas o escolhido foi você, justamente pela graça de termos aqui. Eu agradeço muito. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Olha o tamanho deles. Está lindo. Agora chegou a hora. Olha.